Esse é o Pergunta ao Vila, o programa onde vocês perguntam e eu respondo, ou tento responder. Antes de iniciar a nossa série de respostas, como de hábito, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui embaixo no canal, e ativem as notificações, e mais importante, curtam o vídeo. E não se esqueçam, evidentemente, de mandar perguntas nos comentários aqui embaixo, e pela hashtag do Twitter, Pergunte ao Vila. Pergunte ao Vila! Júlio César de Lima, qual a chance de Jair Bolsonaro não terminar seu mandato como presidente? Eu não sou a mãe de Iná, né? Se eu fosse a mãe de Iná, eu podia fazer uma previsão. A questão que se coloca, a tua questão é boa, é que se criar tensões constantes entre o Executivo e o Legislativo, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, isso não acaba bem na história do Brasil. E na história recente, com a redemocratização, vide o governo Fernando Collor. Tomou posse em 90, e em dezembro acabou sendo impechado. Na verdade, ele renunciou antes da conclusão do processo de impeachment. Antônio de Padua Neto, você acha que Dilma fazia parte da corrupção, ou foi mais uma fantoque? Uma boa questão. Ela sempre fez questão de dizer que não tinha nada a ver com a expressão dela, com os malfeitos. Eu duvido, porém, tendo a reconhecer que sequer inquéritos foram encaminhados à justiça para receber denúncias contra ela. Gustavo Santos pergunta, Se Enéas Carneiro ganhar essa eleição de 1994, hoje o Brasil seria o top 3 das economias mundiais? Não. Então, o Enéas é uma figura folclórica, todo mundo dava risada. Marques News, 190. Pô, parece um número, né? O que sai primeiro? Palmeiras ganhar o Mundial ou terminarem totalmente a Transamazórias? Olha, não é por nada não, nada contra o Palmeiras, mas vai primeiro terminar a Transamazórias. Raquel Lisboa perguntou, Professor, a conveniência do canudo justifica a morte de tartarugas? Não, isso é sério. Não, acho que inclusive agora o Rio proibiu São Paulo o Iden, né? Temos uma nova, é difícil, um processo de adaptação ao meio ambiente. E tem propostas muito interessantes e de mudança. Eu acho que é importante, sim. A princípio eu não levava muito a sério e eu reconheço que eu estava equivocado. E a gente vai se adaptando. Tem muita coisa que a gente faz hoje que nós não fazíamos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Mas na questão do meio ambiente o Brasil precisa avançar muito e o ministro atual é fraquinho. Chá de Au. Puxa, que nome, hein? Professor, gostaria que você analisasse esta frase e omitisse sua opinião. Lá vem a frase. Olá, meu nome é Bettina, tenho 22 anos e 1 milhão de reais. É uma grande bobagem, né? Essa moça ficou conhecida. É uma asneira dos diabos, propaganda enganosa. Mas virou durante o período um meme até aí da internet. Mas como na internet é tudo muito rápido, o que era engraçado hoje e amanhã ninguém lembra tal. Vini De Niro questiona. Professor Vila, o senhor gosta de heavy metal? Não. Henrique Fraga indaga. Professor, já ouviu dizer o que acha que o Paulo Coelho é péssimo escritor eletrista? Olha, o Paulo Coelho é melhor letrista do que escritor. Escritor é uma... horror. O Paulo Coelho é o símbolo da mediocridade. Alexandre Camelo pergunta. Qual desses políticos seria um bom estadista para o Brasil? Margaret Thatcher, Reagan ou Hamilton Cole? Olha, o Reagan era uma piada, né? Você sabe o que ele falava olhando para o chão? Porque em Hollywood os atores não decoravam muitas vezes suas falas e muitas vezes davam espiada para o chão para lembrar o diálogo. E durante a presidência ele fazia a mesma coisa, ele olhava para o chão procurando as falas. E teve um jornalista americano incrível que pegou as falas dele e foi olhar os filmes B que ele fez, filmes ruins. Ele repetia falas dos filmes deles como presidente dos Estados Unidos, inacreditável. A Tátia serve para aquela conjuntura lá na Inglaterra, não para nós. O Cole, olha, esse cara foi importante, hein? Ele é o chanceler da reunificação da Alemanha. Alemanha Ocidental Oriental. Você sabe que eu nunca imaginei que voltaria a existir a Alemanha. E acabou quando caiu o muro de Berlim, 9 de novembro de 1989, né? E depois o fim do Social Livre na Europa Oriental. Ele foi o chanceler da reunificação. Elias Araújo demanda. Professor Vila, se eu não leio o livro do Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, serem um idiota? Não, você vai ser um gênio, cara. Só é idiota quem lê o Olavo de Carvalho. Um medíocre, marginal, fala a linguagem de botiquim. Um sujeito horroroso. E o pior é que ele se diz que ele é professor. Ele parou na quinta série do ensino fundamental, antigamente chamada primeira série do ginásio. E pior, se diz filósofo. É um picareta. Defende ideologias exóticas que colocam em risco a segurança nacional. É um traidor. Ping Pã. Outono ou primavera? Primavera. Não vou cantar a música do Tim Maia, pode deixar de lado. Caneta esferográfica ou tinteiro? Caneta esferográfica. Vodka ou água de coco? É, você sabe que eu não gosto de vodka, não. É, eu prefiro água de coco. Eu gosto de conhaque, mas não tá na pergunta. Ibiza ou Paraty? Eu, sabe que eu nunca fui pra Ibiza? Pra Paraty eu fui. Eu não gosto, na verdade, nenhuma das duas. Sinceramente, eu não fui a Ibiza, mas não gosto. Couro ou camurça? Couro. Cueca ou samba canção? É seguro. Eu não sei, eu acho que aí, qualquer uma das duas, eu não tenho resposta. Bolsa ou mochila? Minha geração começou a usar bolsa na década de 70, todo mundo usava bolsa e tal, né? Agora não cabe com essa idade, agora é mochila. Bem, estamos terminando mais um Pergunte ao Vila, né? A gente responde tudo o que é possível, dentro do que é possível também. Vocês mandam aqui nos comentários, mandem novas perguntas, tal. A gente seleciona, tenta responder o mais rápido possível, né? Ou pelo Twitter, via hashtag Pergunte ao Vila. Ah, não esqueçam, claro, de se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, curtir o vídeo. E, evidentemente, não precisa se acanhar. Aqui nós falamos de tudo. Pergunte ao Vila. Pergunte ao Vila. Pergunte ao Vila. Pergunte ao Vila.